Diz-se na casa, Edson Rio de Janeiro A questão de medicina Atraiu todos os braços O Brasil é veracina Ser país das liberdades Vamos ter muito rompeca Muita cabeça pelada Vem cair já de chupeta Até river trabalhada No mosteiro da entralada Tem arame como terra E por isso a prata aliada Dora, clama, grita e derra E é por causa do dinheiro Que o poquinho te entregue Vão fazer este terreiro Pro diabo que os carregue Vai haver muita alavança Vai sair muita fritura Vai nascer muita criança Vem trazer assinatura Vem trazer assim Inatural Vou a gente de talento A viver muita mochinha E confessar que eu convento E sair de pareguinha Com sucesso de paz dentro E tamanha devoção Será um profundo aumento Em nossa população Em nossa população Com tanto frade no rio Com aquilo aqui na mão Até o largo do rupinho Vai tomar ordenação Toda gente é formada Na ciência da banana Vai sair na celebra da Pradaria franciscana Vai haver muita alavança Vai haver muita fritura Vai nascer muita criança Vem trazer assinatura Vem trazer assinatura Facilitou o consário Já sabe aquela garota Vamos lá E aí Obrigado.